Ainda sobre o TSE, a campanha de Lula entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para tentar derrubar 34 perfis no Twitter de figuras públicas, políticos, jornais, jornalistas e influenciadores. Segundo a sigla, há uma suposta rede articulada de usuários que publicam reiteradamente alegadas fake news, criando o que chamaram de guerra cultural que polariza o cenário eleitoral. O advogado cristiano Zanin Martins disse se tratar de uma luta desigual e pediu que o TSE faça valer o acordo feito com o Twitter para derrubar as contas. Os petistas pedem que sejam barrados os perfis de Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Paulo Martins, Nicolas Ferreira, Otávio Facuri, Carla Zambelli, Ricardo Salles, André Porciúncula, Delegado Ramagem, Kim Paim, Elisa Brom, Paula Marisa, Sarita Coelho, Mônica Machado, Alexandre Padrão, Dama de Ferro, Patriota, Emerson Grigoletti, Dom Lancelotti, Rodrigo Constantino, Silvio Navarro, Marcelo de Carvalho, Revista Oeste, Gazeta Brasil, Jornal da Cidade, Roberto Mota, Texugo Inc., Ale Pavanelli, Família Direita Brasil e Brasil Paralelo. Por dia, o jurídico de Lula apresenta ao menos cinco representações por supostas fake news. O Partido dos Trabalhadores está tentando censurar Brasil Paralelo. Com o objetivo de nos censurar no Twitter, o site G1 noticiou que o PT entrou com uma representação no TSE, onde apresenta acusações falsas contra a empresa. Na lista elaborada pelo Partido, constam mais de 33 nomes, incluindo parlamentares, empresários, jornais e influenciadores. A Brasil Paralelo garante a seriedade do seu trabalho e não tolera perseguições partidárias infundadas. O Partido insiste em promover a censura contra conteúdos críticos ao ex-presidente, que foi condenado por unanimidade em três instâncias e preso por corrupção em 2018. A lista de conteúdos removidos a pedido da campanha petista cresce a cada dia. Nas últimas semanas, foram excluídas por ordem judicial diversas postagens que relatavam as conhecidas acusações de vínculo entre o PT e o PCC. Também foram removidos conteúdos que investigam as possíveis ligações do partido com o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Notícias que vinculam o apoio publicado pelo próprio partido ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, foram perseguidas como se fossem falsas. Até mesmo jornais tradicionais como a Gazeta do Povo e a Jovem Pan foram alvos de censura do PT. Muitas das notícias hoje proibidas foram amplamente divulgadas por todos os grandes veículos de comunicação na época dos acontecimentos. Hoje, são perseguidas num claro revisionismo histórico de interesses partidários para justificar perseguição política. A liberdade de expressão brasileira corre seríssimo risco e o Partido dos Trabalhadores não dá motivos para imaginar um cenário melhor caso o candidato vença as eleições no próximo dia 30. A elaboração de listas de perseguição política com nomes de pessoas e entidades que devem ser perseguidas e caladas remete aos períodos mais nefastos da humanidade. A liberdade de expressão é condição para o exercício da democracia e da política. Sem ela, o eleitor, o povo e a mídia se tornam reféns dos donos do poder. Se algum nome foi acusado de mentir com o objetivo deliberado de prejudicar um candidato, o difamado deve apontar que mentira é essa, conflitando fontes e dando espaço para a defesa. É de se lamentar que, além disso não está acontecendo, parte dos veículos de mídia atuem como cúmplices ao legitimar de forma rápida e categórica a perseguição política do partido. Muitas vezes, criminosos pegos em flagrante delito são tratados como suspeitos, mas nesse caso, a Globo nem sequer usou aspas, não usou supostamente trabalhariam, mas legitimou de maneira rápida e categórica a falsa acusação do PT abandonando qualquer trabalho investigativo. A Brasil Paralelo é independente, não integra rede nenhuma de articulação e todo o nosso trabalho é embasado em pesquisa séria e na busca pela verdade. As afirmações do PT e da Globo contra a empresa são mentiras irresponsáveis que atentam contra a democracia e os pilares do Estado de Direito. Por isso, é inadmissível que o nome da empresa seja denunciada de forma caluniosa em uma lista de disseminadores de fake news elaborada pela campanha de um candidato que já deixou clara a intenção de controlar o que pode e o que não pode ser dito. Temos certeza de que a sociedade brasileira não aceitará o avanço dessas medidas autoritárias e antidemocráticas, que lamentavelmente têm se tornado cada vez mais comuns. É preciso uma resposta firme e imediata por parte dos que prezam pela liberdade. Não podemos aceitar como normalidade que um partido político controle o que é verdade e o que é mentira, sem a necessidade de conflitar fontes e perseguindo aqueles que noticiam fatos que julgam desfavoráveis para seus interesses de poder. No passado, muitos lutaram para reestabelecer o direito de se expressar livremente e escolher os seus representantes. A Brasil Paralelo é uma empresa de mídia apartidária e independente, cujo conteúdo segue rigorosos processos de checagem. Prova disso é que jamais tivemos qualquer conteúdo removido das nossas plataformas por problemas relacionados à consistência das informações publicadas. Empregamos 300 funcionários que trabalham arduamente para atender, da melhor maneira, nossos mais de 400 mil assinantes. Não recebemos dinheiro público e jamais apoiamos qualquer partido ou figura política. Nosso compromisso não é com um partido ou com um político, mas com a defesa dos bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Nós contamos com você e temos certeza de que o Brasil não vai aceitar passar por isso. Se você defende a liberdade de expressão, compartilhe esse vídeo. Música 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 Música